Oi, pra você que tá me assistindo, no vídeo de hoje nós vamos fazer make inspiração e dessa vez eu escolhi uma make do Pennywise, versão aí, feminina, que ficou bem legal um estilinho meio aesthetic, e aí eu vou fazer com vocês eu fiz aqui uma maquiagem há um tempo, que é basicamente maquiagem inspiração só que eu pego essas ilustrações, né, tipo a El, Saana, e aí eu faço a maquiagem nelas vocês gostaram bastante, e aí eu tô trazendo o segundo vídeo se vocês gostarem, eu posso trazer mais vídeos com essa temática então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal porque é assim que eu sei que vocês gostam e posso trazer mais vídeos com essa temática, tá bom? e aí, gente, também não perca que tem dois vídeos aqui no dia, vários tutoriais, tá? então eu tô sempre postando vídeos por aqui, vídeos aqui, ó, gente, a gente tá sempre junto mas vamos basicamente aqui, eu vou explicar o que eu tô fazendo eu criei uma camada, e eu tô com uma camada multiplicar, onde eu tô fazendo a base tanto da boca, quanto do desenho no rosto dela e aí eu tô tentando fazer o mais parecido possível com a foto e aí a gente tenta, né, reproduzir a maquiagem e aí o que que eu fiz? aqui na parte da pálpebra dela, eu tirei essa maquiagem que ela tava e pra isso eu usei o pincel aerógrafo então eu vou tirando aí com o pincel aerógrafo toda essa parte da sombra porque eu achei que não tinha nada a ver com a maquiagem e inspiração e aí basicamente eu vou fazer um delineado, sabe? que é essa parte mas antes disso eu vou refazer o côncavo que eu acho muito importante pra demarcar o côncavo senão fica tudo muito reto e não fica legal então eu basicamente demarco o côncavo e depois eu vou esfumando com o pincel desfoque tipo, tem uma função ali que é tipo uma gota que se chama desfoque é basicamente essa função que eu uso pra demarcar e aí eu venho com a borracha e vou tirando o excesso que passou pra dentro do olho pra não ficar, tipo, tudo embaçado, sabe? e aí depois disso a gente vai pra parte do delineado eu não tenho muita prática com delineado também em desenho mas eu sempre começo, assim, quando eu tô um pouco insegura eu venho com um pincel aerógrafo que é esse um pouco mais fraco que você tem que passar várias vezes pra ele pegar e aí depois que eu faço uma base e tenho uma noção eu venho com o pincel linear 2 se você ainda não tem o meu pincel linear 2 me segue lá no Instagram me manda print no direct que eu vou te enviar o meu drive e lá tem uma pasta chamada pincel linear e lá vai ter esse pincel que eu uso pra fazer as marcações e no caso eu fiz aqui também pra fazer e pintar o delineado então eu vou passando aí por toda essa parte que vocês estão vendo e aí eu tentei fazer o delineado o mais reto possível porque o delineado dela, se você for ver na foto é aqueles delineados bem retos, sabe? então eu tentei fazer o mais reto possível eu achei que o da esquerda ficou mais reto do que o da direita mas acontece, né, gente? isso acontece com a gente fazendo a gente acontece com a gente fazendo o desenho então basicamente é isso e aí eu vou seguindo uma outra camada e nessa outra camada eu vim com o pincel aerógrafo e com o pincel aerógrafo eu vou passando por cima dessa base que eu fiz por que eu faço isso, gente? eu acho que o pincel aerógrafo deixa tudo muito mais realista não realista, não sei dizer mas passa uma impressão melhor de maquiagem então eu basicamente fiz a base e depois eu vim fazendo com o pincel aerógrafo acertando, engrossando e reforçando algumas partes eu aumentei nessa parte do olho da Elsa e gente, eu fui fiel de que tava assim depois que eu olhei na maquiagem não tem esse alargamento, sabe? nessa parte aqui da linha d'água igual eu fiz aqui, ó, eu fazendo de novo mas depois eu gostei do jeito que ficou então eu não tirei mas se você for fazer lembre-se que não tem essa parte eu criei da minha cabeça achando que tinha e aí eu vim fazendo essa parte aqui de cima da pálpebra, né? teoricamente ele deveria tá assim reto na mesma direção da bochecha não tá assim mas ficou bom é estranho porque tipo, do lado de lá não ficou mas do lado de cá ficou e aí, mas eu gostei do mesmo jeito não ficou simétrico mas ficou bom e o importante é esse acabou então, gente basicamente eu fui fazendo isso com o pincel aerógrafo a cor que eu usei foi a mesma cor da maquiagem eu vou lá, né? pego a cor da maquiagem repasso eu dei uma engrossada nessa parte da curva da maquiagem porque eu achei que ia ficar melhor e aí com esse ajuste eu achei que ficou bem melhor eu gosto desse borradinho que fica parece que eu fiz com parece que eu fiz com batom, sabe? essa parte da do vermelho do rosto dela e eu gostei bastante basicamente desse trecho e aí o que a gente vai fazer? a gente vai fazer os detalhes a mais que tem aí por exemplo, as sardas eu achei como a gente tá fazendo maquiagem e inspiração eu vou mudar o cabelo da Elsa eu vou mudar a sobrancelha da Elsa e vou acrescentar algumas características na Elsa que tem na nossa maquiagem de inspiração começando pelas sardas e eu peguei um marrom bem fraquinho pra começar a fazer as sardas e depois eu coloquei em multiplicar então quando a camada ficou em multiplicar as sardas ficaram um pouco mais escuras e aí eu gostei do resultado tipo, das sardas um pouco mais escuras mas aí eu só alcancei essa tonalidade é numa camada nova colocando multiplicar tá bom? lembre-se disso porque se você for reproduzir é importante e depois eu vim com blush e a camada do blush eu coloquei embaixo da camada das sardas pra não tampar as sardas e aí eu deixei bem vermelhinho do jeitinho que eu gosto e eu acho que na maquiagem a única coisa que eu esqueci foi essa ponta do nariz que tinha uma bolinha vermelha que eu não coloquei eu exagerei bastante no blush não tem jeito eu acho que é uma gente, eu preciso de uma terapeuta pra tratar a minha incapacidade de passar blush normal até quando não é em mim tipo, a Elsa olha o tanto de blush que eu coloquei nela eu não resisti eu começo a passar blush tem que tá queimadinha de sol, sabe? eu não consigo fazer outra coisa que não seja isso mas aí agora a gente tá na sobrancelha e pra isso eu peguei e coloquei na luz indireta então eu criei uma nova camada coloquei luz indireta e aí eu vou pintando todo o cabelo dela de laranja eu sei que parece que tá bem fraquinho mas eu vou ensinar um truque pra vocês no final então o que vocês basicamente vão fazer é pintar aí fraquinho do jeito que tá todo o cabelo dela não deixa nada pra fora e respeita também a limitação, tá? não pega nem na pele nem fora pra ficar perfeitinho e aí eu vou pintando toda a parte do cabelo dela não tem segredo o pincel que eu tô usando é o linear depois disso a gente vai clonar a camada clonar de novo eu acho que eu clonei umas 5 vezes e a última eu tirei bastante opacidade olha esse cabelo de Pennywise, gente e aí pra finalizar eu vi na sobrancelha que ficou muito forte e vi nas camadas da sobrancelha e fui apagando até ficar uma única camada com a sobrancelha pra ficar um pouco mais naturalzinha e aí, gente o resultado foi esse e eu amei o resultado e eu confesso que eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo então se vocês gostar peçam mais aqui nos comentários porque eu vou amar fazer se inscrevam no canal e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau